A área dos transportes escolares da cidade de Itaipu Vídeos e fotos estão viralizando nas redes sociais Olha a situação do ônibus escolar da cidade de Itaipu Manda aqui um abraço a todos da cidade de Itaipu Olha que situação Conduzindo crianças e adolescentes, olha aí E o pior, lotado, super lotado Informações da própria comunidade escolar Os alunos afirmam que o motorista que não pode dar carona Está dando carona Isso aí já se tornou uma coisa diária E o pior, descendo os alunos para eles irem a pé Olha a situação que está Os ônibus, o ônibus escolar da cidade de Itaipu Que uma vergonha Olha a região do Mato Grande, a cidade de Itaipu Está nessa situação do transporte escolar O prefeito realmente tem um carinho pela educação Para não falar o contrário Além da péssima qualidade dos ônibus escolares As estradas e sinais é uma porcaria Enquanto isso o prefeito só enfeita Prefeito louvado A população aí chama a atenção do poder executivo Poder legislativo sempre omisso, calado E hoje estão fazendo das prefeituras um comércio Essa é a realidade O ônibus nessa situação dos quebrados Perdeu manutenção E as estradas são das piores Quando aconteceu um acidente Deus o livro aqui que vem a óbito algum aluno Aí o prefeito vai para as redes sociais E solidarizar Vergonha, isso é uma vergonha Madeira leão nesse prefeito Louvado Inclusive os alunos estarão fazendo um protesto amanhã Em frente à prefeitura Olha aí Os alunos reivindicando A melhor condição do transporte escolar Da cidade de Itaipu Manda aqui um abraço Já estive na cidade de Itaipu E a zona rural está no máximo completo abandono Falta medicamento Mas deve faltar tudo Nessa atual gestão do prefeito Louvado O povo está cobrando E o programa